Aqui Zé, daqui é Naipão mesmo, se você é doido, você não viaja em mim não, sou daquele... Acabei de chegar em casa Zé, acabei de chegar... Tava ali no pagodão ali, só no diguidinho, 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 tchau! Toma, tá? Acabei de ligar o computador isso aqui, tá ligado? E nós já vai escutar aqui Zé, cês tão aí falando... Eu larguei o pagode Zé, deixei minha morena lá daquele Naipo, pai tava só na sarração daquele modelo Nova do NDC Borges, tá ligado? Que leva o nome de Proibidão 2020, tá ligado? Vamos parar de arredar a luz aqui, ô filho, mano! Vinga, tá arredando o trem errado aqui, e vamos escutar o bagulho aí Zé, já se inscreve aqui no canal, tá ligado? Ativa o sininho pra receber as notificações, ó, fala aqui, ó, baixando os bagulhos, tá embaiado, assistindo os vídeos errados Vamos escutar aí, Proibidão 2020 NDC Borges, tá ligado? Se inscreve aqui no canal, Zé, daquele Naipão mesmo, ativa o sininho Primeiro link é o meu contato pra divulgação, mano, cê quer divulgar com nós aí a sua música, fazer ela crescer daquele Naipão? Já se inscreve aí! E segundo link é o meu canal secundário, que é o canal de vlogs e free fire, bateu 100 mil inscritos, tá? Ah, não vai não! Vem com o bagulho, tá? Dá aquele Naip, mano! E agora vamos escutar a Yane de Zé Borges, Proibidão 2020 Vem comigo, não tem nem transição, não Porque nós já escutem na tala o cinema Hum, beleza Eu saí porque não é vida Não é vida pra ninguém Não é vida pra ninguém Vamos ver de que que ele pega Não passa de ilusão Não passa de ilusão Vamos ver, ó, clipones Caralho! Caralho! Caralho, desgramado Olha esse clipe, Zé Ai, caralho! Ah, não vai não! Caraca, esse batata é pesado, Zé O que é isso? Nossa, entendi, foi nada Mais um hit, Zé Caralho, beatzão pancada, hein Nem falei do beat até agora, que milagre é esse, só Menor, acabou já? Qual é esse? Você tá tirando, Zé, na moral mesmo Vamos comentar aí pra vocês O que nós achamos agora de proibidão 2020, vem com o papai daquele Naip, ou seja, vou colocar a câmera aqui na minha frente Que agora é pra vocês entenderem a palavreada, tá ligado? Daquele naipão, ou seja Qual é, boys? Tá tirando, Zé Vai parar de lançar hit nunca Mano, o bagulho tá com 90 mil views e 42 mil likes, com certeza tá travado Tá ligado? Foi mal não trazer o react assim Na hora que soltou, rapaziada, aí que eu tava de amor Com a minha namorada, tá ligado? Aí cês tá ligado Nós não pode atrapalhar o momento bom, né? E pá, daquele naipão, mas enfim, agora tô no estúdio Mas vamos falar da música aqui daquele naipão Mas gostei muito, tá ligado? Beatzão pancadonas mesmo, tá ligado? Ali, mano, mas pô, que letra, hein, mano? Falou até de matar os funcionários Tá ligado? Que isso, mano? Ô, boys, na moral, parabéns, mano Falei que um dia ia chegar o seu momento, mano Nós tava conversando no WhatsApp uma vez aí Que ele não estourava nem a pau e pá, mano Mas eu falei com vocês, é, tudo vem no momento certo E agora é o seu momento, irmão Destrói perfeito daquele naipão Eu quero só que cês comentem aqui agora Se cês gostou, se cês curtiu, se cês não curtiu Daquele naipão, mano, comenta aqui embaixo Que eu quero saber de vocês, o que cês achou Já comenta aí Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, cê já tá ligado O que cê tem que fazer pra ajudar o papai aqui, né? Já se inscreve aqui no canal Ative o sininho pra receber as notificações De quando soltarem aqui de novo Não deixe de me seguir na rede social Primeiro link, meu contato por divulgação Vem divulgar com a gente Fazer o seu som alavancar Crescer e ser recomendado Pelo YouTube, só não se tá ligado E segundo link, meu canal de vlog Se ele faz, estamos com 100 mil inscritos Naquele naipo É nóis, a bateria vai descarregar Porque foi tão pesado o react Daquele naipo, tá ligado? Eita, não, é que a corrente lá caiu É nóis, tamo junto Naquele naipo Eita, não, é que a corrente lá caiu